O Zé falou do pescador que se apaixona pela rede e esquece o peixe, né? O jornalista que se apaixona pela matéria e esquece o fato, né? O Celso de Mello se apaixonou pela democracia da cartilha que existe na cabeça dele e esqueceu a democracia real. O Celso de Mello é um homem que não tem apreço pela democracia. Como disse o colega dele, Marco Aurélio Mello, se espalhou pela Suprema Corte um preconceito. O ministro Marco Aurélio usou essa palavra, um preconceito contra o atual presidente da República ou contra o grupo político que ele representa. E o Celso de Mello foi um militante desse preconceito que tem como dado principal, central, a não aceitação do resultado das urnas, que é a democracia, que é a maior manifestação da democracia. A vontade popular expressa nas urnas. O Celso de Mello não aceitou, usou todo o seu preconceito e a sua falsa defesa da democracia para minorias, por exemplo. Como disse o Zé também, os votos dele são votos ornamentais. Aquele voto dele, que durou dois dias sobre criminalização da homofobia, é um voto patético. Patético. Ele quis se apresentar ali quase que como um militante da contracultura, marchando em São Francisco meio século atrás, citando Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. Um personagem, um pavão de tatuí, um personagem de anedotário, um falso democrata, já vai tarde, atrapalhou bastante, não o suficiente para deter a marcha democrática brasileira, mas com o seu preconceito contra a vontade popular, ele tentou bastante atrapalhar, ainda está tentando aí nesse inquérito, tentando constranger o presidente para depor ao vivo, vazando, como ele fez, de forma arbitrária, exorbitante, reunião de Estado. Isso fica marcado como atentado, como arrobo da Suprema Corte contra o poder, um poder, um dos três poderes, seu vizinho do Executivo. Ele fez isso, ele vazou reunião de Estado para jogar no ventilador um preconceito, uma tentativa conspiratória de fazer política debaixo da toga, que não é para isso que a toga serve, né? Então a gente espera que essa substituição seja principalmente isso, né? Quer dizer, que vá alguém para lá com vontade de julgar, porque com vontade de aparecer não precisa mais ninguém.